Bom dia pessoal tudo bem? Mônica aqui da Artesanato Casa e Cia. Hoje um vídeo diferente. Vim fazer uma propaganda da feira que eu estou organizando para o próximo sábado, dia 7 do 3, aqui mesmo em minha loja. E vou aproveitar e mostrar algumas lindezas que eu tenho aqui para vocês. Quem mora perto, tiver interesse em vir, por favor. Venham todos, serão muito bem-vindos. E se não, vocês já sabem que eu também envio por transportadora. É só me chamar no WhatsApp que eu faço cotação, sem nenhum compromisso. Ok? Valor do envio, que é pago para a transportadora. E as plantas, obviamente que é pagamento para mim. Porque muitas vezes as pessoas acham que o transporte está incluído, mas não é a gente que faz esse envio. É por transportadora, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui ó, algumas mudinhas. Vocês já devem conhecer aí quem assiste meus vídeos. Conhece algumas bonitinhas que eu tenho, dessas típicas para lembrancinhas. Dois reais cada. No dia da feira, no próximo dia sete, estarão a um e oitenta cada uma. Ok? Então, aqui tem algumas mudinhas. Tem bastante variedade, bastante variedade. Tá? Olha. Tenho essas mudinhas aqui a três reais. São plantas que demoram mais para crescimento, né? Em raizamento. Tem de três reais. E são um pouco mais raras, né? Não são tão comuns. Apesar da gente conhecer orelha de chureque e tudo mais. Mas elas são mudas que demoram muito para crescer. Tá? Quando você faz por folha, então. Aqui, três reais. Aqui eu tenho o Mendonzai a cinco reais a muda. Tá? Tem aqui Letizia. O Cotiledon Pendens. Aqui outras bonitonas. Ó. Essa diferentona. Essa aqui a cinco reais. Olha, croma, dupla. Esse cedozinho, muito lindo. Esse, eu só tenho esse. Por aqui também outras a cinco reais. Tá? Aqui de três reais. Cetosa. Essas duas aqui já foi, já encomenda a diamante. Esta linda também. E essas aqui são de preços variados. Tá bom? Doze, quinze. Depende aí da raridade, do tamanho. Eu só vou fazer um breve tour. Aqui, ó. Tem mais lindinhas. Bersário aqui. Enraizando, crescendo. Também algumas vão para sábado. Aqui, algumas que vocês já conhecem. A Barum Bold. Olha que maravilhosa essa. Vermelhada. A Romeu. Dionísios. Tem várias. Aqui também, ó. Ali em cima também. Tô com novidades. Que essa é a linda querência. Olha que maravilhosa. Ela está. Temos variedades de mais. Essa é a Angel. Estão tudo com preços ótimos. Tá bom? Aqui tem mais algumas. E tem lá fora também. Que eu vou mostrar algumas novidades também. Aqui, ó. Essa bancada. Tá fora aqui. Minha estufa tá lá, ó. Eu monto a feira, pessoal, aqui nesse espaço. Nesse estacionamento aqui. Tá? Aí a gente vem, serve um cafezinho, um suquinho. Pra descontrair, pra descontrair, pra refrescar, ou pra aquecer. Olha. Cactus. Cactus. Pote 6. Mudinhas. Diversas. Arranjinhos. Mini-arranjos. Como é o dia da mulher, às vezes a pessoa não quer comprar mudinha. Já quer levar o arranjo prontinho. Então, tudo com preço bem em conta. Olha aqui. Eufóbias. 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 Mais nudinhas. Fantôme. E por aí vai, gente. Então, tudo isso aqui esperando vocês. Ok? Sintam-se à vontade. Quem não puder vir, de repente preferem comprar via transportadora, também fiquem à vontade. Tá bom? Fora outras novidades que terão. Beijo a todos. Tchau, tchau.